Música Estamos aqui reunidos hoje na Caixa Econômica Federal para mais uma assinatura de contrato dos clientes Reginaldo e Silvia, que vão construir em Mirasol, no Set Life. Reginaldo, como está sendo a experiência aqui com a nossa empresa? Aline, por enquanto está sendo bem gratificante, a União tem prestado todo o atendimento com a gente, tirando as dúvidas, a gente não tem nenhuma queixa não e estamos ansiosos aí para começar a construir logo. Silvia, e você, como está sendo a experiência hoje de assinar? Ah, a gente estava bem ansioso para assinar logo, para começar a construção da nossa casa e hoje finalmente saiu, então a gente vai comemorar agora aí no carnaval. Que bom, a gente está aqui assinando o contrato e você também que quer participar dessa experiência de ter sua casa própria, venha para a União Negócios. Música Música Música